O limão é uma fruta famosa por queimar os excessos de gordura na cintura e desintoxicar o organismo. A quantidade ideal, no entanto, ainda gera algumas dúvidas. É só não exagerar na dose. Consumir de 2 a 3 unidades por dia, aliadas a uma dieta equilibrada, é suficiente para você perceber uma boa diferença na balança. No vídeo de hoje vamos ensinar para você como emagrecer em 2 dias com limão. Mas antes, já compartilha esse vídeo com algum amigo ou familiar, e já deixa o like no vídeo. Pode-se dizer que é o ácido cítrico que dá ao limão os principais poderes emagrecedores. As frutas da mesma família, como a laranja e a mexerica, também carregam esse ácido, mas o limão é campeão. E essa substância não é fraca. O ácido cítrico tem ação abstringente, agindo como se fosse um detergente dissolvendo toxinas e gorduras. Uma forma muito comum e eficaz de usar o limão para emagrecer, é tomar a água de limão. A água com limão, é uma ótima ferramenta para ajudar a emagrecer, pois tem poucas calorias e é fonte de fibras, contribuindo para o controle da fome. É também uma bebida diurética, o que faz com que o organismo elimine o acúmulo de líquidos, ajudando a desinchar. Esta bebida também limpa o paladar, ajudando a diminuir a vontade de comer alimentos doces, que podem engordar ou prejudicar a dieta. Embora a água com limão seja um ótimo complemento para ajudar a emagrecer, não substitui a necessidade de fazer uma dieta com poucas calorias, nem a prática regular de exercício físico. Uma das maneiras de usar a água de limão para ajudar a emagrecer é espremer 10 gotas de limão em um copo de água morna e beber logo em seguida, sem adicionar açúcar. Deve-se fazer isso após acordar em jejum, cerca de 30 minutos antes de tomar o café da manhã. A água com limão também pode ser tomada antes das refeições principais, mas com água gelada, pois isso vai fazer com que o organismo precise gastar mais energia para aquecer a água, ajudando a emagrecer. Você também pode colocar um limão em rodelas na garrafa de água e ir bebendo durante o dia. Outra opção de consumir a bebida é adicionar raspas de gengibre à água com limão. Pois essa raiz também tem propriedades que aumentam a queima de gordura do corpo, ajudando na perda de peso. Desse jeito, você vai conseguir emagrecer em dois dias com limão, pois o limão vai ajudar a desinchar seu corpo, e isso vai diminuir o peso na balança. É lógico, que é preciso controlar também o que comer e fazer alguma atividade física, mesmo que simples como caminhar. Você vai experimentar emagrecer com limão? Comenta aqui embaixo. Não esqueça de compartilhar o vídeo com seus amigos.